Em algum desses momentos, ou com o Mark Donahue, ou no acidente do Lauda de 76, ou na morte do Rony Petters, em algum momento você disse assim, chega, parei, e voltou atrás depois? Olha, teve um outro, muito pouca gente sabe disso, mas quando o Nick teve acidente, na época o médico que cuidava de mim, que eu levava nas corridas também, cuidava do Nick. Eu sabia que você ia falar isso porque o Reginaldo nem me contou. É, e aí ele, ele estava lá no hospital, o Nick muito sério, porque ele estava intoxicado com os gases do pulmão dele, o Nick estava quase naquele ponto que não volta mais, né, ele estava quase morrendo, praticamente morto, tentando recuperar a oxigenação, o sangue dele, e aí o Daniel Aldetto, da Ferrari, vem para mim e fala, Emerson, eu estava do lado do quarto, o Nick morrendo, o Nick morrendo, você quer guiar para a Ferrari? Aí, você imagina que é a parte cruel da Fórmula 1, né? Você quer entrar no lugar do Nick no próximo grande prêmio? E o Nick morrendo ali do lado. E você? Ah, e aí eu fiquei, você fica revoltado na hora, né, o que você vai falar, Jogalvão? Quer dizer, eu não estava nem esperando um dia para ver o que ia acontecer. Não esperava nem ele morrer. Mas aquele desespero, né, então é o mundo da Fórmula 1, o mundo de esporte nesse nível de competição.